Fala, amigos! Aqui é Newton do canal Curió é seu dialeto. Hoje nós vamos falar de um tema aqui bem polêmico, tá? No encaixe do seu curió. Você está com a intenção de catar um filhote de curió? Você quer fazer um filhote diferenciado dos outros. Seja em voz, andamento, melodia, correto? Mas você quer usar o curió professor, beleza? Galera, você tem que ter entendimento que o seu curió professor vai ser a referência do seu filhote, tá? Do jeito que o seu curió professor cantar, seu filhote também vai responder. Porque vai ser referência dele, correto? Ah, Newton, então se eu quiser encartar um filhote e o professor não serve, serve sim, galera. Eu não estou falando que não serve. Porém, se você quer fazer um passo diferenciado em voz, andamento, e repetição, a mídia é o melhor caminho, tá? Porque o aparelho não erra, tá? O aparelho não erra e o aparelho vai mostrar a melhor forma dele estar cantando. Seja em entrada de canto, modo de repetição, andamento, melodia, tá? E você com o curió professor, você vai ter mais um pássaro na sua casa que cante igual a ele. Você não vai ter um pássaro diferenciado, beleza? Você vai manter no seu ambiente o mesmo padrão de canto. Entende o que eu estou dizendo? Você tem um curió professor, você vai ter um filhote. Eles vão parear e vai ter o mesmo padrão de canto, galera. Não vai ser nada mais do que aquilo, tá? Agora, você quer buscar um curió de referência, seja em voz, andamento e melodia? A mídia é o melhor caminho, tá, galera? Sem professor próximo, beleza? Ah, gente, mas eu não ligo para isso. Eu quero encartar no filhote, quero que ele aprenda um praia clássico legal e que ele cante igual o meu galador. Então, não tem problema. Nossa conversa aqui já não vai mais fazer sentido, beleza? Eu estou falando em pássaros e pessoas que querem conseguir passos diferenciados que se destaque entre os outros, tá? Como eu estou fazendo aqui. Eu estou encartando selo cascatinha. Eu quero que o meu curió engula aquela mídia, tá? E ele já está vindo, galera. Meu filhote já está vindo, já, selo cascatinha. Já está mostrando a entradinha de canto, tá? Muito bom, gostei demais. Só vou esperar ele começar a desenvolver mais o cantinho dele. Ele é bem jovem, estou achando ele bem precoce, tá? Eu vou deixar ele desenvolver mais o canto e vou mostrar para vocês. Pássaro que foi feito somente na mídia, galera. Tá bom? É um pássaro que vai ser diferenciado. É um pássaro diferenciado, foi feito somente na mídia e ele vai desenvolver, tá? Tanto voz quanto repetição e andamento e isso vai aflorar nele, tá? Ele não está seguindo um pássaro professor que já tem o canto definido, beleza? O que eu tinha para mostrar para vocês é isso, tá? Se você quer um pássaro diferenciado na sua casa, use mídia. Use o aparelho, tá? Se você precisar de mídias, entre em contato comigo ou deixe o meu contato aqui, beleza? Eu sou bem adepto a usar mídias no encaixe dos meus filhotes, tá? Eu uso o Curiel Professor sim, beleza? Mas em alguns momentos. Não deixe direto, tá? Mas essa temporada eu quero fazer 100% só na mídia e os meus filhotes, tá bom, galera? Temporadas passadas eu utilizei o Curiel Professor, os filhotes aprenderam, tá? A mídia também reforçou no aprendizado, que é muito bom. Show? Tchau, tchau. Tchau.